Como falamos aí, assim como aqueles que brigam pra não cair, autoriza o árbitro, rolou a bola do Morumbi, começa o espetáculo, começa o grande jogo, que pode definir o campeonato brasileiro de 2005. A direita, Carlos Alberto pediu a bola, chegou em Nilmar ali na frente, encarou a marcação, encarou a marcação de preto, acabou a sobração do Carlos. Aí vem bola na área do Corinthians, Galiano Zagueiro subiu o preto também, olha a cobrança, chance, Zahia chegou a atrasar, fechou por trás da defesa. Ele carrega pro meio, voltou no Carlos Alberto, abriu o espaço pro show do lado ponto, perna esquerda, bateu pro gol, lá o gol fez a defesa. Ele, o preto, por lá também, a cobrança, gol! É da Ponte Preta! Olha aí a cobrança do pênalti, a bola batida e o gol do Internacional. Jorge Wagner fazendo o gol do Internacional, o Colorado sai na frente. 1 para o Inter, 0 para o Palmeiras, aqui tá 1 para a Ponte Preta, 0 para o Corinthians. Neto, Eduardo. Carlito Tevez, cruzamento pra área, perigoso, se segura, a ponte tira de qualquer maneira. Mas tem muitos frente, vamos pra 30 minutos do primeiro tempo, cruzamento, bola pra área, o toque de cabeça! A bola sai à esquerda do gol. A mente, o placar eletrônico não mostrou o 1 a 0 do Ica, viu, Galvão? Não sei se vai mostrar o empate. Aí você tá vendo o gol do Julinho na cobrança de falta, ó. Linda cobrança de falta do Julinho, não deu pro Klemmer. O Palmeiras chega ao empate. E agora mostrou. E o Tevez vai no contra-ataque, puxou o Corinthians pra frente, pode ser um bom momento. Lá vai Carlito Tevez, bateu, salvou! O grande lance do Corinthians no primeiro tempo. Os jogadores impedidos, tentando levar todo mundo lá pra dentro da área. Aí Eduardo cobrou por baixo, pegou mal na bola. Reposição de bola pra área. A chance, Curitiana! Gol! É do Corinthians! Gustavo Nery, um golaço! Ele tinha feito um gol contra, mas um golaço virando de esquerda. E vai tomar o cartão amarelo, que tirou a camisa. Gustavo Nery, um golaço! Deixa tudo igual no Moroni. Ele, ele que manda. É sério! Chegou no meio do campo, amigo. Ergue o braço, final do primeiro tempo. Um para o Corinthians, um para a Ponte Preta. Leipz seria decidido no próximo final de semana. Tudo pode acontecer! 45 minutos de futebol! Começando um pouco antes aqui. Porque terminou um pouco antes o primeiro tempo. De Corinthians e Ponte Preta em relação ao Internacional em Palmeiras. Girou na frente do gol, tem gol. Por aí, já já a gente fala, Carlos Alberto Arrisco! Pegou mal na bola! Ô, Caio, atrás do Mineiro hoje. Está jogando com o Vasco. Aí veio o Corinthians. Cruzamento. Bola pra área. Bicicleta! Nossa! Nilmar! Pevis! E o Romário brigando pra ser artilheiro do campeonato. Bateu o pênalti. O goleiro do Atlético Mineiro pegou. Chelsea. Troca outra vez para Coelho. Faz boas alterações do Corinthians. Cruzamento. Bola pra área. Passou por todo mundo. Alguém avisou, ele fez sinal pra ela de entrar. Carlos Alberto. Aí ele é perigoso. É pênalti! Mauro corre do lado, ponto em cima da linha. Ele pode. Partiu o Calito Tevez. Bateu pra fora! Pra desespero do torcedor! O Calito Tevez do craque se espera tudo. Ele perdeu o pênalti, de repente, pra decidir o campeonato. Aí Tevez. Trabalhou. Puxou na perna direita. Uma bomba pro gol. Lauro fez a defesa. Aí Bobô. Arriscou. Perna esquerda. Caprichou, cruzou a bola. Tocada pra trás de esquerda. E zaguei na esquerda. Cusou o parquinho. Encarou a marcação. Foi pra área de empolgadas e bateu pra fora! A torcida como grita. Quase que exigindo o título. Como o Inter está empatando em 1x1, a torcida do Corinthians exige que... que o time dá pra cima. Olha a cobrança. Bola batida. GOOOOO! GOOOOO! e na cobrança de falta aí o Lopes que botou o coelho em campo 42 minutos coelho, pé direito bateu bem, tirou da barreira não, deu pro Lauro que fazia grande partida 42 minutos e não termina o campeonato não que tem gol do Inter tem gol do Inter que campeonato é esse? olha a ponta de ataque olha só, o colombiano renderia de perna esquerda pra enlouquecer a torcida lá no Beira Rio aos 42 39 quando parar aqui a bola ainda estará rolando lá no Beira Rio aí Carlos Alberto arriscou, bateu goooooooool eeeel eeeel do Colidio E o gol pode ser fundamental Se não tiver o título hoje Pode até dar no próximo domingo Porque aumenta o saldo Mesmo bem não acabou Lá no Ribeira Rio Acaba o jogo Joga no Borumim 3 para o Corinthians 1 para a Ponte Preta Tem torcedor que talvez não saiba Que ainda não vai anunciar Agora anunciaram por aqui Inter 2-1 Palmeiras O campeonato não terminou Porque a situação é exatamente a seguinte O Corinthians tem 3 pontos de vantagem Sobre o Inter O Corinthians vai a Goiás Jogar contra o Goiás em Goiânia Alô Goiânia Serra Dourado vai passar